A segunda regra refere-se ao elemento hidrogênio, que geralmente nas substâncias compostas tem o mesmo número de oxidação. A partir desse momento, neste vídeo, eu vou usar bastante a palavra composto. Composto, você deve entender claramente que é uma substância composta, composta de dois ou mais elementos diferentes. A água, por exemplo, é uma substância composta de hidrogênio e oxigênio. A amônia é composta de nitrogênio e hidrogênio e assim por diante. Então, a regra que eu vou agora discutir com você, e é importante que em todas as regras você perceba o embasamento lógico, o que fica muito mais fácil de aprendê-las. Nas regras que eu vou mostrar na sequência, nesta aqui, em especial, vamos falar do hidrogênio, nos compostos de hidrogênio. Veja exemplos de compostos do hidrogênio. No caso da água, temos que o hidrogênio é menos eletronegativo que o oxigênio. Consequentemente, na hora de fazer aquela atribuição do par eletrônico, atribuímos o par eletrônico de cada ligação ao oxigênio. Então, dizemos que o oxigênio tem número de oxidação menos 2 e o hidrogênio tem número de oxidação mais 1. Quando analisamos o caso da amônia, percebemos que o número de oxidação do hidrogênio também será 1, porque na hora de atribuirmos os pares eletrônicos, eles são atribuídos ao nitrogênio. Perceba, portanto, que o fato do hidrogênio fazer uma ligação covalente e ser menos eletronegativo que muitos dos outros elementos faz com que ele fique com o número de oxidação mais 1. Veja o caso do metano. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, da mesma forma, os elétrons das ligações são atribuídos ao carbono e este recebe a atribuição menos 4 para o número de oxidação. E cada hidrogênio, o número de oxidação mais 1. Portanto, nós podemos, com base nessa discussão, perceber o seguinte, que nas substâncias compostas onde o hidrogênio está ligado covalentemente a alguém, a tendência dele é ficar com o número de oxidação mais 1. No entanto, há uma situação muito peculiar que é dos hidretos de metais. Os hidretos de metais são substâncias iônicas onde o hidrogênio se liga a um metal. Digamos, o hidrogênio se ligando ao sódio, ao cálcio, ao bário. E, pelo fato do hidrogênio ser mais eletronegativo do que os metais em geral, haverá transferência de elétrons para o hidrogênio. De fato, a ligação será iônica entre o hidrogênio e o sódio. E o hidrogênio, para ficar com a eletrosfera parecida com a do hélio, ele recebe um elétron e fica com dois elétrons. Portanto, ele fica na forma de H-, íon hidreto. É este o quarto exemplo que você vê nessa tela. Aqui, o sódio está ligado ao hidrogênio, assim sendo, dizemos que o número de oxidação do hidrogênio é menos 1. Então, anota aí uma segunda regra importante. Nos compostos de hidrogênio, este elemento tem NOx mais 1. Exceção importante são os hidretos metálicos, onde o NOx do hidrogênio é menos 1. E aí